Por exemplo, ele me contou que logo no início da mediunidade dele, ele tinha a capacidade de ver uma visão quase que de raio-x. Ele olhava para a pessoa e ele enxergava um órgão doente da pessoa, seja o coração, seja o pulmão ou o estômago. E ele sabia exatamente que quando a pessoa ia desenvolver aquela doença, às vezes a pessoa estava saudável, completamente saudável. Mas ele viu o futuro dessa pessoa no sentido de identificar nela a doença que ela teria, se seria um câncer, se seria um AVC, se seria um infarto do miocárdio, e até mesmo a data em que ela morreria. Ele conseguia ver. Mas só que ele sofria muito, porque ele sabia que ele não podia falar isso. Senão as pessoas entrariam em pânico. E aí ele pediu a Emmanuel, que era um de seus guias espirituais, para tirar essa mediunidade dele, porque ele estava sofrendo muito com isso. Ele não queria saber o que seria do futuro das pessoas, principalmente dos familiares e dos amigos. Então, veja, essa sensibilidade mediúnica dele foi muito além do que nós podemos imaginar. Ele tinha realmente uma capacidade psíquica. Aliás, o professor Herculano Pires o define como o homem psi, o Chico Xavier, não é? que tinha os fenômenos, tanto psicopa quanto psigama, nos sentidos fenômenos físicos e fenômenos inteligentes. E uma pessoa, para lidar com isso, precisa ter muito equilíbrio, precisa ter muito bom senso, para não cair num estado de super excitação, ou também num estado de loucura, não é? Pela falta de condições de lidar com esse assunto. E ele teve esse bom senso extraordinário de levar isso por, se ele começou com quatro anos, ele levou isso por 88 anos, até a sua morte com 92 anos de idade. E ele levou isso por 88 anos de idade.